Para assinalar o Dia da Meteorologia, o Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual realizou um workshop intitulado Cumprimento de Requisitos Legais da Meteorologia na Importação, nomeadamente aos equipamentos de medição utilizados nas transações comerciais do setor da saúde, o técnico da meteorologia do IGQPI aponta os requisitos necessários, como, por exemplo, a autorização da importação e certificação e ainda os maiores desafios do país. Em Cabo Verde, o mercado vai se autodisciplinar e também o Instituto apoia nessa disciplinação do mercado, de forma a que todos os operadores conheçam quais são as suas obrigações e tentam banir do mercado equipamentos que não têm a qualidade. Por forma, a proteger os consumidores, temos um grande desafio na área de saúde. Sabemos que tudo o que é diagnóstico médico hospitalar é feito com base nas medições, as medições com os equipamentos que os hospitais e os centros de saúde dispõem. Então, o desafio principal aqui é criar condições a nível nacional para calibrar e para garantir o rigor das medições médicas feitas em Cabo Verde. Já a presidente do INSP destaca a importância da medição na saúde e como tem sido trabalhado. Obviamente que estamos a trabalhar de acordo com as normas internacionais, os equipamentos, muitos equipamentos já fazem o seu próprio controle interno de qualidade, mas é sempre bom também termos alguma segurança no país, a nível interno, nacionalmente, que nos dê também essa certeza de que estamos no bom caminho e para melhorarmos cada vez mais. Então, para nós é fundamental que se comece a pensar nessa questão da medição em saúde, na metrologia em saúde, porque só assim nós temos certeza de que estamos a ter bons resultados, cada vez mais e melhor para a melhoria da saúde dos Cabo Verdeanos e também para que todo o sistema e os médicos, sobretudo, tenham cada vez mais confiança nos resultados que são recebidos no dia a dia. Por sua vez, o ministro da Indústria, Comércio e Energia avança que a meteorologia faz parte do nosso dia a dia e que a Cabo Verde tem tido grandes progressos neste sentido, avançando ainda algumas medidas que serão implementadas. Pretendemos nesta legislatura que se inicia avançar para o novo patamar de desenvolvimento das infraestruturas da qualidade em Cabo Verde, onde iremos criar o Laboratório Nacional de Meteorologia, aproveitando para o arranque os equipamentos já colocados à disposição do IGQ-PI, mas também serão potenciadas parcerias com outras congêneres na região da CDO. Alexandre Monteiro acrescenta ainda que a confiança nas medições é e continuará a ser necessária para mais do que nunca enfrentar os desafios globais de medicamentos confiáveis, de mais energia sustentável, menos poluição, melhor qualidade de água, alimentos seguros e ainda melhor saúde para o bem-estar da humanidade. Música 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 Música